TIGRIDIN 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 E AIN DANFUNKISSP SÓ TÁ MAIS UM MANDELÃO MOPO DERÁ MANDELÃO É ODDEN CUIUW CHAMA FII TIGRIDIN 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 Eu sei que tudo passa, eu sei que tudo muda Menos tua postura, porque eu sei que a Bia é preta Menos tua postura, porque eu sei que a Renata é preta Menos tua postura, porque eu sei que a Letícia é preta É puta, é puta, mama no beco e na rua É puta, é puta, ela pode no beco e na rua O DJ Podolski, passa essa visão, passa essa visão Mulher, passa essa visão, a novinha do inferninho Desce o pepeco, desce o pepeco É o Didi com o UW, chama a fio Eu sei que tudo passa, eu sei que tudo muda Menos tua postura, porque eu sei que a Bia é preta Menos tua postura, porque eu sei que a Renata é preta Menos tua postura, porque eu sei que a Letícia é preta É puta, é puta, mama no beco e na rua É puta, é puta, ela pode no beco e na rua O DJ Podolski, passa essa visão, passa essa visão Mulher, passa essa visão A novinha do inferninho Desce o pepeco Bicho Papão dos Baile Bicho papão dos baile